Pronto, tudo certo? E aí, vocês estão prontos? Vamos gerar o nosso conteúdo e ver a qualidade do mesmo? E eu continuo muito, muito empolgado com essa ferramenta que, sinceramente, tá me ajudando bastante na criação dos meus conteúdos, meus artigos para os blogs. Eu já falei dessa ferramenta aqui uma vez, o vídeo foi um sucesso porque as pessoas gostaram, testaram e aprovaram a ferramenta e eu trouxe aqui mais um vídeo. Por quê? Porque o Google lançou agora em março uma nova atualização e me fez ficar preocupado, né? Tanto com a indicação que eu fiz, quanto com os meus resultados com os conteúdos criados por essa ferramenta. Mas essa ferramenta surpreendeu mais uma vez. Ela trouxe uma nova atualização que eu vou botar na tela agora. E essa atualização faz com que o conteúdo gerado, que iria cair na malha fina, não seja mais passível disso. Ou seja, eles resolveram não só essa, mas umas duas atualizações que eu vou mostrar. Sem mais delongas, meu nome é Mezac Mota, eu trabalho com sites desde 2014. E olha só, a ferramenta é a SEO Writing, que é uma ferramenta de criação de conteúdo através de inteligência artificial. Ela melhorou bastante. Você pode criar até 100 artigos de uma vez. Você pode criar basicamente por um clique. Tem só algumas configurações que você faz, você salva e depois dá tudo certo ali. Ele faz automaticamente para você. Coloca imagem, coloca vídeo, coloca itálico, negrito, tabelas, tudo para enriquecer o conteúdo e fazer ele ficar o mais humanizado possível. Tá bom? Então vem comigo. Vou te mostrar como você vai fazer parte, vai se inscrever na ferramenta e também como utilizar criando um artigo ao vivo. Olha só, esse é o conteúdo criado, tá bom? Aqui nós temos 2.167 palavras. Nós temos o metatítulo, que é o título, e também a descrição SEO. E começa o título, olha só. O título já tem uma imagem, que ele cria imagem também. Já põe negrito, põe parágrafos interessantes. Não parágrafos padronizados, mas 4 linhas, 3 linhas, 3 linhas, 2 linhas, 3 linhas, fazendo com que fique bem humanizado mesmo. Fora que agora ele adicionou essas funcionalidades de colocar referências. Olha só, né? Parecendo com o Wikipedia. Se você quiser, você utiliza. Se você não quiser, você tira, tá? Coloca vídeos aleatórios também, que tem a ver com o assunto, é claro. Subtítulos, olha só o conteúdo bem rico. Tabelas, e melhor, ó, link. Já adiciona um link externo pra você, um link de qualidade. Lembrando que é imprescindível, tá? Que tenha links internos e externos no seu conteúdo. Tanto pra ser aprovado no Google AdSense, quanto pra você também ter um bom SEO ali, fazendo com que seu conteúdo fique ranqueado. Falar em ranqueamento, tá? Ele também lançou várias atualizações, olha só. Aqui tem um conteúdo formidável. Formidável, mais tabelas, mais informações com FAC, tá? E algum link de referência. Se você quiser também, você não precisa colocar. Mas eu só tô mostrando as funcionalidades. Só tem um pequeno detalhe que eu quero falar com vocês, que eu não gostei, tá? Mas isso aí, eu vou deixar mais pro final. Porque eu não tô aqui só pra passar a mão na ferramenta, né? Eu tô aqui pra expor o que eu achei de bom e de ruim, certo? Porque eu tô indicando, tem que ser autocrítico também. Tem uma ferramenta perfeita. Bom, vamos lá. Você vai vir aqui, ó. Ele vai tá aqui em dashboard, né? Tem aqui, ó, geração em massa e um artigo, né? Específico. Se você quiser que eu crie um blog somente com essa ferramenta, coloca nos comentários. Vai ser um prazer, tá? Fazer esse experimento com vocês. Aqui tem outras informações, mas eu vou diretamente aqui, ó. Click blog post. E aqui nós temos algumas informações. Tudo isso aqui, ó, foi o que eu salvei. Tá vendo, ó? Primeira coisa que você tem que ter é a palavra-chave, né? Eu vou escrever sobre o que agora? Aqui é meu blog de tecnologia, né? Nesse vídeo, especificamente, eu quero falar sobre energia solar. Só que você não pode simplesmente achar e sair colocando qualquer coisa, né? Vou colocar aqui, energia solar, aqui no Google. E ele vai me dar aqui algumas sugestões lá embaixo, ó. Energia solar, valor. Energia solar, como funciona. Olha que interessante. Energia solar, residencial. Energia solar, tipos de energia solar, né? Eu posso até pegar essas questões aqui e colocar lá que ele cria pra mim também baseado nesses tópicos, tá? Eu quero pegar aqui, ó, energia solar, como funciona. Essa é a minha palavra-chave, digamos assim, tá? E aí eu vou voltar na ferramenta. Coloquei ela. Peço pra ele gerar um título pra mim. Ó, ele gerou aqui em inglês. Ah, tá, porque eu não coloquei aqui ainda em português, tá? Antes da gente fazer isso aqui, no outro vídeo eu já fiz também. Vou fazer da mesma forma, tá? Só que agora eu vou ser um pouco mais rápido, porque eu já fiz um outro vídeo. Eu vou deixar aqui pra você, ó. Aqui, ó, em vídeos no meu canal, tá bom? Você pesquisa aqui, ó. SEO Writing. Aí vai estar o vídeo que eu fiz aqui, ó. A ferramenta que eu esperava há tanto tempo, tá? Um vídeo muito bom. As pessoas gostaram bastante. Eu expliquei direitinho, tá certo? Vamos lá. Primeiro eu vou aqui embaixo, ó. Se você quiser colocar o seu site, tá? Você já vem aqui, ó. Escolhe o site. Eu já coloquei esse aqui, tecnologia info. Pra você colocar, basta você instalar o plugin, tá? Lá no site, olha aqui. Instalei o plugin, aí ele apareceu aqui, ó. Configurações SEO Writing. Você estando com a conta aberta e o site aqui, basta clicar aí e conectar. Pronto. Ele já vai conectar, tá bom? E vai aparecer aqui. Eu vou já pegar o meu básico aqui, porque aí eu só vou mostrar pra você, ó. Vou gerar. Tá vendo? Energia solar, como funciona. Guia prático, né? Eu não gostei desse Brasil, porque não faz sentido, né? Se eu quiser, depois eu posso acrescentar, né? Entenda de uma vez por todas. Eu sei que não devo colocar tudo, maiúsculo, mas só pra você entender. Até 75 caracteres, tá ótimo. Quando eu cliquei aqui, o que eu fiz? Depois que eu configuro tudo, eu posso salvar. E aí ele fica aqui. Então, peguei aqui. Ele já vem com a linguagem. O tom casual, eu vou colocar aqui, amigável, tá? Eu gostei mais amigável. E o ponto de vista? Primeira pessoa, segunda pessoa. Vou deixar a segunda pessoa mesmo, tá? Brasil, como eu disse. E aqui em cima, ó. O tamanho, tá? Do artigo. Esse small é de 1.200 a 2.400. É o que eu mais uso, tá? De 5 a 8 ratings, né? Que são subtítulos. Eu posso escolher aqui até o largo, ó. Ele vai até 5.200 palavras, tá? E o simples, ele vai de 600 a 1.200. Eu não indico muito, né? Eu prefiro mesmo esses small ou médio. Tá certo? E aqui que tá o segredo. No profissional, ele te dá essa possibilidade de você utilizar o GPT-4 128K Turbo, tá? E a qualidade e... A qualidade aqui fica máxima, né? E a produtividade, tá bom? E aqui a legibilidade. Isso aqui é novo. Tem até aqui, ó. Informando, tá? Sobre isso. Ó. Vou traduzir. Aqui ele fala, ó. Melhorando a pontuação de legibilidade automaticamente. A pontuação ideal de legibilidade varia de acordo com o seu público-alvo. Abaixo está um exemplo. Ele mostra aqui o exemplo, tá? Inclusive, isso aqui foi a atualização que teve. Olha só. E aqui você consegue ver nessa imagem, tá? Aqui escrito da forma normal. E aqui, essa forma melhorada. Olha só. Ficou excelente. Tá bom? Melhora bastante. Então, isso aqui é uma das atualizações que eles fizeram. Que faz com que aquela atualização do Google não pegue você de surpresa, tá? E rebaixe seu blog. Tá certo? Eles indicam aqui, nono, né? Mais ou menos. Que é de fácil leitura. Então, eu deixo recomendado. Deixa eu traduzir aqui, que fica melhor pra todo mundo, né? Custo de modelo selecionado. Uma geração com API. Uma geração com sua API. Lá no final, dá pra você colocar sua API, se você quiser, tá? Se você quiser, você pode colocar sim ou não. Eu coloquei sim e adicionei minha API. E aqui, o que mais? Ah, detalhes a incluir. Esse aqui eu não uso, tá? E aqui que tá. Olha só. Aqui tem muitas coisas legais. E mais gerado por aí. Ah, sim ou não? Se você colocar nenhum, ele não vai gerar, né? Eu prefiro que gere. Se eu não gostar, eu tiro, tá? E aqui tá um detalhe que eu vou falar mais pro final, tá bom? Número de imagens. 4, 3, 2. Estilo de imagem. Eu quero fotografia, tá? Estilo de fotografia mesmo. E aqui o tamanho. Eu sempre uso 3x2. Esse 1.152x768, tá? Eu preferia que tivesse até 800 pixels, mas não tem. Vídeo, sim. Eu gosto de colocar um vídeo. Pelo menos um vídeo. E aqui ele vai intercalar entre imagem e vídeo. E todos os elementos de mídia estarão abaixo de subtítulos. E aqui, ó. Eu vou tirar aqui essas chaves PNR. Você pode colocar suas palavras-chave aqui. Eu vou vir aqui, ó. Gerar. Ele vai gerar baseado na minha palavra-chave. Olha só. Ele vai pesquisar e vai criar aqui pra mim. Ó, energia solar no Brasil. Energia solar renovável. Energia solar como funciona. Vantagens. Benefícios. Olha só que maravilha. Se você não gostou de um ou de outra, você vem e tira, tá? Energia solar no Brasil. Eu vou tirar, por exemplo. Para empresas. Energia solar custos. Tá legal? Ele vai utilizar-se como base. Pra poder fazer a estrutura ali do seu artigo. E aqui a estrutura. Olha só. Eu sempre gosto de que ele comece com uma pergunta. Ou você pode colocar aqui, ó. Aneidótica ou história, tá? Ele cria uma retórica ali pra poder introduzir o conteúdo. Emocional, tá? Eu prefiro aqui pergunta, tá? Ele sempre começa ali fazendo um questionamento. Conclusão, sim. Tabela, sim. H3, sim. Se você não quiser, você põe só H2, tá? Eu vou deixar aqui não só pra você ver, ó. O outro eu coloquei sim, né? Tá lá, ó. E no sumário, você já vê, ó. H2, H2. H2, H3, H3, H3. Ó. H2, H3, H3. Esse eu vou deixar só H2 pra gente fazer um teste aqui ao vivo. Lista, sim. Essencial. Itálico, sim. Citação, sim. Principais conclusões? Não. Por quê? Porque ele fala principais conclusões e depois conclui. Eu não gosto disso, não. Tá? E aqui eu deixo tudo, tá? Saudacioso aqui é engraçado a tradução, né? Se você quer que ele fique destacado, tá? Vinculação externa. Aqui tá pra você deixar seu conteúdo épico. Você pode deixar automático, personalizado. O que acontece? Número de links. Você vai... Você pode colocar links externos dentro do seu conteúdo. Olha só. Você viu aqui? Deixa eu ver onde é que tá. Tem alguns que eu mesmo coloquei. Eu vou lá no conteúdo que você vai ver. É... Na... Vou editar aqui, ó. Porque tem alguns que eu coloquei, né? Esses não contam. Eu quero mostrar só o que foi colocado automaticamente. Esse aqui, ó. Foi colocado, tá? Pra Suno. Interessantíssimo que eu falo de cartão de crédito. E lá na Suno eles falam sobre investimento, esse tipo de coisa, tá? Tem outro link aqui também, ó. Serasa crédito. Diretamente pro Serasa. Tá? Isso traz uma autoridade muito grande pro seu conteúdo. Quantos links? Eu deixo um, dois, tá? Eu não deixo mais que isso, não. Uniformemente durante todo o conteúdo, sim. Você pode colocar no topo ou no fundo ou no uniforme, né? E aqui... Agora segura no seu lugar aí, viu? Se eu clicar aqui, eu vou te mostrar também essa atualização. Muito, muito legal. Essas duas atualizações, tá? Essa aqui da legibilidade. Quanto essa da conexão com a web, tá? Ele fala aqui o que é, vou traduzir, é claro. Ó, conecte-se à web e gera artigos de fatos atuais. Estamos entusiasmados em revelar nosso novo recurso. Conectar-se à web e gerar artigos factuais personalizados. Nunca foi tão fácil, desde novidade até tópicos tecnológicos interessantes e etc, etc, etc. Tá bom? Etc, etc. O que é Deep Web? Uma citação. Ele cria, tá? Uma citação. E no meio da citação ele linka. Tá bom? Olha aqui, ó. Se você quer links e se você quer citação. Tá bom? Então, dá pra você utilizar aqui de várias formas. Olha só. Ele cria aqui embaixo. Então, eu prefiro usar, né? Deep Web mais citação, tá? Você tem, ó, aqui, ó. Nenhum web básico. Esse que tá no plano médio, esse aqui no plano profissional. Eu prefiro deixar assim. Já a citação aqui, ó. Ó, ele inclui o link no final do artigo. Lembra que eu mostrei aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Links personalizados. Aqui, ó. Links das fontes. Ele também coloca. Se você não gosta, como eu disse, você faz seus testes aí. Tá bom? Esse aqui eu vou deixar não. Só links de origem mesmo. Editor de esboço aqui. Aqui nós vamos pra outro nível. O que acontece? Se eu habilitar, você pode criar sua própria estrutura. Aí você pode pegar, ó. Energia solar, vantagem, desvantagem. Energia solar, como funciona. Valor. Você pode pegar todos esses aqui, ó. E colocar pra ele criar o artigo baseado nisso. Tá bom? Eu vou fazer aqui a bolsa mágica. Eu vou deixar aqui em inglês pra não dar problema, né? Porque essa tradução, às vezes, dá problema nos sites. Quando ele vai fazer alguma geração como essa. Olha só. Como eu coloquei só H2, ele criou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 H2. Tá? Energia solar, como funciona. Esse aqui é o título, né? Que eu coloquei, ó. Coloquei a terra. Maiúsculo. E aqui a introdução à energia solar e sua relevância. Tá? Energia solar. Aqui você pode editar, por exemplo. Não quero introdução. Só a energia solar e sua relevância no Brasil. Energia solar, como funciona. Tipos de energia, instalação, benefício, conclusão. Olha que maravilha, tá? Se eu quiser, eu posso fazer isso aqui, ó. Né? Trocar a posição. Beleza? Aqui você limpa. E aqui você adiciona mais. Certo? E aqui, se você quiser salvar em alguma pasta. Eu não faço isso. Fica tudo na home mesmo. Publicação? Sim. Tecnologia Info, que é o meu site, né? Pronto. Preencher aqui como estava, né? Sim, usar API. Ok? Eu terminei aqui. Se eu quiser, eu posso salvar o template. Por que eu não vou salvar? Porque, geralmente, é o que eu uso. Então, já é esse daqui do Tecnico, desse site Tecnico, tá? Mas, ah, quantos sites eu posso colocar aqui? Eu não vi limitação. Eu coloquei dois, coloquei três, na verdade. Agora, eu estou só com dois. Mas, não vi limitação. Tá bom? Pronto. Tudo certo? E aí? Vocês estão prontos? Vamos gerar aqui o nosso conteúdo e ver a qualidade do mesmo? Então, vamos lá. Só que antes de eu clicar aqui em room, pedir para você se inscrever e ativar o sininho. Tá certo? E comentar o que você quiser aí nos comentários para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Eu tenho certeza que, assim como vai te ajudar, me ajudou, pode ajudar outras pessoas também. Tá bom? Então, vamos juntos. Agora, 3, 2, 1 e... Criando conteúdo. Ele veio para cá. Ó, está criando aqui. 6%. E ele já vai colocar dentro do meu site. Eu esqueci de mostrar aqui, ó. Mas, deixa eu ver aqui em postes. Ó. Não tem nenhum. Pode perceber. Ó, 11. Tá? Total 62. Quando ele terminar, vai ter 63. Só anota aqui, tá? Ele demora um pouco mais quando você coloca Deep Web. Porque ele vai pesquisar aí, como eu disse, em mais 100 sites. Então, demora um pouquinho, tá? Agora, vamos aqui conhecer como você vai se cadastrar e também fazer seu primeiro conteúdo aqui. Ó, se você acessar o url aqui ponto com barra SEO Writing. Eu vou deixar o link na descrição. Ou você pode vir aqui, ó. Aqui em mesakmota.com.br barra links. Aqui em ferramentas, você vem na ferramenta que está escrito SEO Write. Tá bem aqui, tá? O cupom, mesakmota. Selecione e copia, tá? Você acessa aqui. Eu vou acessar em janela anônima para você ver todo o procedimento. No outro vídeo, eu mostrei como se cadastrar certinho, né? Como fazer tudo. E aqui você vê tudo que eles têm disponível para você, né? Coloca aqui em português. Ferramenta funciona tanto em português e em inglês, tá bom? Se quiser criar conteúdo gringo, você pode também. E aqui tem todas as informações. O mais importante, você vem aqui, ó. Comece grátis. Você tem condições de começar a criar a conta e ganhar ali 5 mil palavras para você criar artigos, tá? Para você testar a ferramenta. Eu sugiro. Aí você faz seu cadastro. Eu já, no outro vídeo, eu mostrei como fazer o cadastro. E na hora que for lá adquirir, né? Se você vem aqui em preços, ó. Por exemplo, tem os valores. Agora eles adicionaram, tá? O modo profissional. Não era assim antes. Agora é livre, né? Tem o iniciante e o profissional. Você pode pôr o meu cupom. Tanto faturando mensalmente, quanto faturando anualmente. Você tem 25% mais meus 25%. Olha só. Muito desconto, né? Aí você clica aqui em iniciar, é claro. E vai fazer uma conta gratuita, tá? Mas na hora que você for fazer o upgrade, você coloca o cupom MESACMOTO. Tá bom? Só pra gente voltar aqui, pra gente não gastar tempo. Enquanto ele termina aqui, vamos fazer o seguinte. Eu quero falar sobre o que eu não gostei, tá? Como eu disse, nenhuma ferramenta é perfeita. Tem aqui um adendo e um contra-adendo. Olha só. O que eu não gostei? As imagens geradas por inteligência artificial, realmente, pra esse nicho aqui, não fez juiz, não, tá? Essa aqui foi a única imagem que realmente pareceu boa. As outras imagens, olha só. Deixa eu te mostrar. Tá vendo essa aqui? Ó, tem um braço saindo de dentro da mulher aqui. Não gostei. Esse é um problema muito sério nas imagens geradas por inteligência artificial, tá? Mas dependendo do nicho, por exemplo, se você for falar de cães, de gatos, for falar de animais ou da vegetação como um todo, vai gerar muitas imagens legais, tá? Agora, quando tem pessoas dentro, aí realmente a inteligência artificial não consegue gerar imagens utilizáveis. Eu vou tirar essas imagens, tá? Não vou deixar, porque eu não vou deixar isso no meu site. Então, esse é o ponto negativo que eu tenho sobre essa ferramenta. Somente isso até agora, tá bom? Se eu achar outro ponto negativo, eu vou trazer pra vocês, tá? E se você quiser um blog como esse aqui, ó, eu posso fazer pra você, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Ou você vem aqui, ó, mesakmota.com.br barra links. Ou você vem aqui mesmo em destaque. Tá vendo aqui, ó? Além do curso de chat GPT, curso de WordPress, tem aqui a Blog Minimal, tá? Se você clicar, você pode vir aqui, ó, e acessar, tá? Aqui todas as informações, tá? Não vou dar detalhe. Você vem aqui e dá uma olhadinha. Se você quiser, você clica aqui. Eu crio um blog pra você e te entrega até 15 dias com SEO e conteúdo criado, é lógico, por inteligência artificial com o dedo, um toque humano, tá? Não vai ser 100% IA, não. Beleza? Olha só, criou, tá aqui, você pode clicar nele, ele vai abrir, né? 2.205 palavras, mostra as tags aqui, ó, título e aqui a descrição, tá? Ó, a imagem ficou bem legal, tá vendo? Ó, quando é gente, não fica boa, mas olha essa aqui. Essa aqui eu vou usar com certeza, criada por inteligência artificial. Ó, tem um vídeo aqui, ó, criou aqui uma tabela, criou uma citação, outra citação. Olha que sensacional, muito, muito legal. Degrito, ó, energia solar tá linkando pra onde? Brasilescola.org, ou seja, um site de muita, muita autoridade. Aqui tem imagem também, criada por IA. Gente, ficou sensacional esse conteúdo e aqui as fontes. Se você quiser, pode tirar, beleza? Então, vamos ver lá no blog, né? Eu deixei ele pra ficar como rascunho. Veja aqui, ó, 62. Quando eu atualizar agora, ó, vai pra 63. E tá aqui, ó, do dormitório de, opa, energia solar tá aqui como rascunho. Quando você clica, você pode fazer as alterações. Se você não gostar do clássico, você vem aqui e muda, tá? Ó, já mudou. Convertei pra blogs aqui em cima, pronto. Essas link de fontes aqui, eu já vou tirar, tá? Eu não quero não. Nesse caso, tá? Tem uns que eu deixo. Aqui o faca eu vou deixar. Olha que sensacional. Tem um link aqui, tem outro link aqui. Bacana? Colocou três links externos. Tem negrito. Ó, gente, muito, muito bom. Eu vou salvar como rascunho. Eu já poderia publicar, né? Inclusive, olha só a nota do SEO Rank Math, que ficou 77. Eu não fiz nada, tá? Automaticamente já tá tudo aqui, ó. Olha só. Falta pouquíssimas coisas pra ele ficar verde. Totalmente verde, ó. A palavra-chave não foi encontrada na sua meta descrição. Se eu ver aqui a palavra-chave, que é o quê? Como funciona? Energia solar, como funciona? Eu posso, né? Ele criou a meta descrição, mas eu posso alterar, é claro, né? Eu venho aqui, ó. Descubra como a energia solar funciona. Bom, ele colocou assim, tá? Como a energia solar funciona. É aquela KNP. São palavras na mesma semântica. Tá aqui o plugin não identificou exatamente, mas ela tá aqui, tá bom? É muito importante isso. Bom, tá show de bola. Aqui, se eu quiser, eu posso até publicar. Por que não, né? Eu acho que eu já vou publicar. Publiquei. Olha, qual foi o meu trabalho aqui? Levei o quê? Dez minutos, né? O trabalho maior é esperar, né? Esperar ele gerar. Pronto. Mais um conteúdo criado aqui pro meu blog, tá? Altíssima qualidade. Olha só. Eu, lógico, eu vou dar uma lidinha. Se tiver uma coisa nada a ver, eu tiro. Dificilmente isso vai acontecer. Ó, tarifas de energia estão subindo. É, subindo sempre, né? É um fato isso aqui. Isso faz com que muitos busquem alternativas mais baratas. A energia solar para residências e a energia solar para empresas surge como uma opção muito atrativa. Já pensou como a energia solar funciona e pode economizar até 90% da sua conta de luz? Olha, exatamente isso aqui. Esse parágrafo tá perfeito. Bom, tem mais o que dizer? Não tem, né? A não ser pra você entrar aqui, tá? No meu site. Ferramentas. E você acessar aqui. SEOWrite, tá aqui. Usar o cupom MEZAQ, tá bom? Se inscreve gratuitamente. Utiliza ali 5 mil palavras. E depois você vem aqui, pega o cupom e cadastra. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você quiser se inscrever, não esquece, tá? 25% de desconto no link aqui e também com o cupom MEZAQMOTA. Pra te ajudar, assim como você me ajuda com like, com visualizações aqui no YouTube. Tá certo? Que Deus abençoe sua vida, sua família, seus planos. Se espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.